Olá, boa tarde, meu nome é William, eu sou da Solos Jarder Almeida, uma empresa brasileira de 20 anos, especializada no móvel de alto padrão. Nós estamos aqui no Salone, pela primeira vez dentro do salão, através do projeto Brazilian Furniture, desenvolvido pela Bimóvel e com o apoio da PECS. A gente está aqui para agradecer o apoio do projeto que nos proporcionou estar aqui dentro, dentro da maior feira de imóveis do mundo e que nos orientou em todo esse processo. Foi quem nos ajudou desde o início até a execução final. Então, eu queria deixar o nosso agradecimento por todo o apoio da equipe da Bimóvel e da PECS pelo trabalho que tem feito.